Enquanto eu estou passeando aqui, com menos de 20 dias para a prova, os caras já estão aqui vestindo essa trilha Vou fazer para mim o circuito, se você quer um circuito bom, você vem para cá fazer E aí E aí E aí E aí E aí E aí É só equilíbrio e precisão E coragem É Uma coisa Tu já conhece aqui Já É Beleza, posso te acompanhar só para ver o local? Na hora, bora E aí E aí E aí E aí E aí E a prova já começa aqui dessa trilha? É E aí Rapaz, olha esse homem, tá em todo canto rapaz Bora, bora Olha Tá E aí E aí Nós chegamos por ali? Vamos descer, vamos sair lá no asfalto de novo, sobe o cascatinho pelo calçamento Mas espera um instantinho Este é Lucas O Ferreirinha Este cara pedalou com o Daniel Zoya lado a lado no Pior Será 2021 E chegou em primeiro lugar na Sub 30 Primeiro contado ali dá um meio desgraçado, né? Mas hoje tá pior porque tudo tá liso, pedra tá lisa, raiz tá lisa É perigoso demais Eu vou lá Ele dá tempo que tá legal no vídeo Pô, nada Esse aqui é um dos mestres aqui de Fortaleza O cara participou do Pior Será E arrastou um monte de gente pra lá também Eu vi muito dessas blusas lá, viu? E parabéns aí, viu? Pela prova Você que tá lá, ele vai ser urgente Vamos lá Caramba Valeu mestre Deixa eu olhar esse vídeo Tem que dar liberado na bispetça, né? Quanto mais a bispetça, né? Quanto mais íngreme Mas você tem que soltar a bispetça Se você segurar, fica segurado Foi o que eu senti ali Se eu não soltasse A força G ia me derrubar Exatamente Show, viu? Top percurso Eu venho conhecer Tá bem técnico, difícil Mas tá dando pra brincar legal Boa sorte aí na competição Quem foi competir E vamos que vamos Deus abençoe cada um Amém Pessoal Se chover no dia da prova Se preparem O negócio aqui não tá fácil não Tá muito liso Muito liso A câmera vai matar Um pouco da intensidade Das descidas Mas acredita O negócio é bruto aqui, viu? Aí Tô sendo presenteado hoje Tô próximo dos caras que sabem Os caras que são profissionais Eu Como amador Quanto mais eu ficar Perto desse Dessa galera Mais vai alinhar meu rumo Na direção Dele, entendeu? Legal 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 essa abertura que eles Tem com pessoas que estão iniciando Vamos que vamos Vamos aqui já subir Vamos dar uma aquecidazinha Né? Depois de um meio dia de trabalho Vamos que vamos agora aí Aquecer e depois super casca na veia Nois E é isso aí Super casca Já tô aqui outra vez Estava aqui de manhã No meio da chuva E lavei a roupa A roupa secou O sol tá tão quente Que a roupa tá aqui sequinha E estou aqui de novo O Paulo disse que ia vir junto com o Pedro E eu tô aguardando eles Porque eles vão trazer Uma peça da GoPro Aí eu vou conseguir Colocar ela no peitoral E chamar Se não Guarda a câmera aqui no bolso E me manda Vou aqui Primeira vez filmando Pedrinha Rapaz Um dos maiores fera Da modalidade team Só deu tempo Alcançar a árvore Um dos maiores 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 Vamos ouvir a palavra Opa! Vai lá Thiago Abre pro Thiago Como disse o Maranguapa é o berço do Chiqui Onde? A idade esse carro que está entretando aqui essa perilha Errei Fabio Vamos lá Vamos falar no meu corpo Na minha esquerda Vamos aqui Aqui eu subo com uma perna esquerda só Cuidado aí Cuidado aí Vamos lá 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 Olha a ferramenta que o que ele traz aqui na vaga Isso aqui ó Vai tacando uma puxa nas plantas só aqui Parabéns pela trilha Mas tá top, viu? Cara, essa trilha vai formar muitos campeões brasileiros.